Lá, estamos fazendo um pequeno ensaio, onde os artistas que são esquisitos, mestres esquisitos, mestres Pombo de Ouro. Aí temos Marvin, um artista, um músico, que está dando um apoio, uma construtoria para a gente, um bom cabreta, e temos aqui Pará. E é quando é hora de me ver, ontem eu matei um homem, hoje vou matar você, é noite de lua, é noite de assombração, você vai sair da roda, mas é dentro de um caixão, camarachão é quem ensinou o camarão, A gente está vindo Cláudia, Ana Cláudia, professora, só trabalha, perto, nós estamos atrás dos bastidores, é assim mesmo. E é quando é hora de me ver, não fala meu nome dela, por favor, filho de abel, ela merece respeito, só já se fez o papel, deveria acertar, o livro da sofrência, e no churro tendo a fé, se tirou a capoeira, Hoje em dia o negro é, tratando pro carinho Mas antigamente é, amarrado no pelo limpo Hoje em dia o patrozinho, com muita discussão Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná 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 Música 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 Cabeçada e arrastão Era a defesa do negro No tempo da escravidão Hoje sou negro liberto Ai 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 assim como manda a lei Na verdade camarada É que eu nunca acreditei Por que tanta mentira Princesa Isabel Se jogar de matar Mostra quem é mestre bimba Ninguém vai te segurar O balanço e o molejo De um mestre de capoeira Que deu meia lua galopando Joialha muito tombo da ladeira Era um negro valente Que gostava de brigar Foi Manuel do Rei Machado Que ninguém pôde Sacode negro Esse jogo é de matar Mostra quem é mestre bimba Ninguém vai te segurar O balanço e o joialha muito tombo da ladeira Era um negro valente Que gostava de brigar Foi Manuel do Rei Machado Que ninguém pôde segurar Ele jogava com navalha Com corrente e facão Quando ficava zangado Aí ia, aí, aí, aí Ninguém lhe põe a mão Sacode esse negro Conforme a razão Sacode esse negro Conforme a razão A capoeira é um livro E a rasteira é uma lição Sacode esse negro Conforme a razão Ninguém brincava com seu bimbo, iaia que ele jogava no chão Sacode, nego, que esse jogo é de matar Mostra quem é mestre bima, ninguém vai lhe segurar O balanço e o molejo de um mestre de capoeira Que deu meia lua galopando, de iaia muito tombo da ladeira Era um negro valente, que gostava de brigar Foi Manuel do Rei Machado, que ninguém pôde segurar Ele jogava com navalha, com porrete e facão Quando ficava a zangar, doiaia, ninguém lhe punha a mão Sacode esse negro, conforme a razão Sacode esse negro, conforme a razão A capoeira é um livro, ia ter uma lição Sacode esse negro, conforme a razão Ninguém brincava com seu bimbo, iaia que ele jogava no chão Sacode esse negro, conforme a razão Agora, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.